Queria que você falasse um pouco agora sobre o preconceito de cor. Hoje eu vi no seu canal, que estava olhando lá hoje, espiotando lá hoje, e vi lá um vídeo seu, que você estava lendo um depoimento de um rapaz, de um jovem de cor negra, sobre o preconceito da igreja dos mormons durante 150 anos. E como nós temos também jovens aqui no Brasil, e muitos me fizeram essa pergunta, quando eu divulguei a live, que ia ser com você. Queria que você falasse um pouco sobre o preconceito dentro dessa igreja, e essa hipocrisia, as autoridades religiosas, no tocante a isso, nesse momento agora. Com você a palavra, Mané. Tá bom. Primeiro eu queria agradecer o carinho do doutor Celso, e de todas as outras pessoas que estão acompanhando essa live. O carinho de vocês, pra mim, não tem preço. Eu sempre falo que conexão humana, autêntica, não tá havendo em lugar nenhum, não tem dinheiro que compre isso. Então, obrigada. Eu valorizo isso de todo o meu coração. Obrigada por tanto carinho, viu? Então, o que precisa ser compreendido em relação ao racismo, é que, infelizmente, o racismo ainda é uma realidade muito forte aqui nos Estados Unidos. O preconceito é algo que ainda existe, é muito ativo. Então, esses homens que lideram essa igreja, eles são frutos dessas gerações e gerações de racismo, de segregacionismo. Então, eles mantiveram essa posição em relação aos negros até 1978. Que posição era essa? Pessoas de cor escura. Elas não podiam ter na igreja uma coisa chamada sacerdócio, que eles alegam ser o poder de Deus dado ao homem para agir em nome dele. Então, é uma coisa que membro da igreja mormon leva muito a sério. É um privilégio, porque é um poder. Então, os negros não podiam receber o sacerdócio. Eles podiam frequentar as igrejas, sim, mas eles tinham que se sentar em bancos separados dos brancos. Existe o sacramento, né, que no catolicismo você chama de hóstia, né, que é a representação do sangue e corpo de Cristo, na igreja mormon é chamado de sacramento. Os negros não podiam tocar na bandeja do sacramento, porque o sacramento é passado numa bandeja, tá? O pão e depois a água. Antigamente era vinho com álcool, sim, tá? Mas depois eles pararam a prática do vinho, por conta do dinheiro. Tava custando muito caro o vinho, então eles substituíram por água. Mas eles bebiam, Joss Smith bebia, e hoje em dia você, como membro da igreja, não pode beber. É só um parêntese que eu tô fazendo aqui, tá? Mas ninguém fala pra você que Joss Smith morreu praticamente intoxicado. Ele, John Taylor, eu não lembro quem mais tava na cela com eles, eles tomaram vinho que eles estavam extremamente nervosos. Então eles bebiam. Brighamian também, que foi um outro profeta da igreja, bebia, mas enfim. Então os negros não podiam nem tocar na bandeja do sacramento, eles não eram dignos. Era dito a eles que eles foram amaldiçoados por Deus com a pele escura. Eles também não podiam entrar nos templos mórmons, que são considerados a casa do Senhor. Eles consideram como sendo o lugar em que Deus fala com o profeta face a face. Olha que coisa linda, né? Pois é. Mas isso não acontece, é mentira. Então é considerado um lugar sagrado pelos mórmons, é um lugar que pra você entrar lá, você tem que estar vivendo os mais altos padrões da igreja. Você tem que guardar a lei da castidade, tem que pagar o dízimo todo mês, 10% do seu salário todo mês, salário bruto. Tem que ser um membro da igreja que abaixa a cabeça e diz sim pra tudo. Então você entra no templo mórmon, em que você recebe práticas que eles chamam de ordenanças, que eles dizem que são válidas pra toda a eternidade. Então lá você pode se selar a teu marido, depois teus filhos vão nascendo já selados a você, você pode batizar antepassados, né? Pessoas que já morreram, você batiza eles vicariamente. Os negros não podiam entrar nos templos mórmons também. Até 1978. O que que acontecia em 1978? O presidente da igreja era Spencer W. Kimball. A segregação racial tava acabando aqui nos Estados Unidos. Fortemente. Por conta do movimento dos direitos humanos. Então a BYU, que é uma universidade da igreja, até então não permitia negros, nem no time de futebol dela, de futebol americano dela. Então a liga de futebol falou o seguinte, bom, então a BYU, já que não pode ter negros no time, não vai mais participar das ligas, da liga nacional. Então eles começaram a permitir que negros integrassem o time de futebol americano aqui na universidade, na BYU. Eles construíram o templo de São Paulo no Brasil, que foi o primeiro templo em solo brasileiro. Eles construíram aquele templo lá. E eles falaram, tá, mas a maioria aqui no Brasil tem sangue negro? Ou índio? Eles não vão poder entrar no templo. Eles fizeram um estudo, eles chegaram à conclusão de que o templo ia acabar quebrando, não ia ter pessoas frequentando, porque a maioria tem descendência negra. Ou índia. Então eles não tiveram outra escolha. Eu sei isso de fonte segura também, eu não tô inventando isso. Então eles tiveram, por conta da construção do templo de São Paulo, essa foi o catalisador pra eles falarem, então não tem jeito, a gente vai ter que liberar tanto o sacerdócio aos negros, porque no templo, pra ele funcionar, precisa de portadores do sacerdócio, ou seja, o poder de Deus pra agir em nome dele, o poder de Deus dado aos homens pra agir em nome dele, precisa de oficiais no templo, e precisa de pessoas frequentando. Se a maioria tem sangue negro, a gente vai ter que liberar o sacerdócio a eles e a entrada no templo. Até então, inclusive, eu conheci um negro, membro da igreja, que depois foi chamado como 70, ele era negro, e ele participou da construção do templo, ele ajudou a carregar pedra lá, mas ele não podia entrar lá dentro. Tinha lugares que ele não era permitido entrar, só pela cor da pele dele. Então em 1978, o Kimball, o presidente da igreja, veio com aquela palhaçada de que agora ele recebeu uma revelação de Deus, que apesar de eles ensinarem que Deus não muda, ele é o mesmo hoje, ontem e pra sempre, porque se não for assim, ele deixaria de ser Deus. Isso também está na escritura mórmon, chamado livro de mórmon, tá? Então, apesar de tudo isso, ele disse que recebeu uma revelação de que agora era tempo dos negros receberem sacerdócio e receber todos os privilégios, entre aspas, como membros da igreja. O motivo pelo qual eles pararam essa prática segregacionista foi puramente financeira e social. Bom, eu falei pra vocês que eles eram racistas e não são mais. Na verdade, eles ainda são, porque no livro de mórmon, que é a escritura da igreja, eles dizem que é a pedra de esquina da igreja, as escrituras racistas ainda estão lá, dizendo que os negros foram amaldiçoados com a pele escura. O alto escalão da igreja, o quórum dos doze, que eles chamam, e primeira presidência, na história dela inteira, até hoje, 2020, você não vê um negro como líder. Todos brancos. Então, isso mostra pra você muito bem que a segregação não acabou, o racismo não acabou, esses homens são frutos do próprio tempo, em que negros eram considerados cidadãos de terceira classe. Aqui estão os brancos, aqui estão os negros. Então, eles nunca permitiram a entrada de nenhum negro no alto escalão da liderança da igreja. Tá aí pra você a história do racismo e o porquê que oficialmente acabou. Gosta-se de acreditar que acabou, mas como eu te falei, nos altos níveis, ainda é muito clara essa segregação racial. Então, vamos lá.